Essa é a macaca caputino mais famosa do mundo. Seu nome é Cristal e ela tem 28 anos de idade. Sua carreira no cinema é sucesso, mas isso mesmo, cinema. Fez com que ela ganhasse milhões de dólares aí como atriz. Já deu diversas entrevistas e entre os seus melhores filmes estão George, o Rei da Floresta, Uma Noite no Museu e Se Bebê Não Casa. A macaquinha começou a atuar em 97 e já passou por mais de 27 filmes e séries e programas de TV e entrevistas. Cristal também é o animal mais bem pago da história e já chegou a ganhar por trabalho mais de 265 mil dólares. Nunca vestia na minha vida. E onde fica o dinheiro da Cristal? Uma boa parte vai para os seus tutores e outra vai para os luxos dela, para os seus treinadores, para as suas roupas, os seus acessórios e para tudo mais que ela precisa, locomoção e tudo mais. Bom...